Qual foi o seu bingo? Então, o meu bingo foi buscar fazer negócios com não clientes, os quase clientes. Você tem uma base de não clientes boa? Tem uma base de não clientes. Tem dinheiro aí. Eu sou palestrante. Aí clientes vêm, pedem proposta e não fecham. Então ele já está lá na minha base. Então o bingo foi buscar estimular esse público. E também fazer negócio com, buscar parceiros que podem drenar negócios. Olhar mais para dentro do que sair atirando para tudo quanto é lado para fora. Você falou uma coisa muito importante. Palmas! Palmas! Olhar muito mais para dentro do que ficar olhando para fora. Isso é um princípio com relação a absolutamente tudo na sua vida, inclusive a sua empresa. Inclusive, mas não começa aí. Começa com o seu corpo, começa com a sua família, começa com os seus amigos e parentes próximos, começa com o seu time, começa com os familiares do seu time, começa com a sua empresa, começa com seus clientes e fornecedores, aí vai para o mercado. O problema é que a maior parte dos empresários quer o quê? Já ir lá fora, já. Aí bota para dentro, esquece o que está aqui dentro e vai de novo lá fora. Bota para dentro, esquece o que está aqui dentro e vai de novo lá fora. Porque lá fora tem uma adrenalina, tem uma coisa da descoberta. Mas o problema é que quando você preza mais quem está fora do que quem confiou em você e já está dentro, essa pessoa que confiou em você se sente desconsiderada. Gente, eu dou aula. Eu dava aula todo dia, tá? Quando a gente começou, em junho de 2020, na Universidade Corporativa, tem três anos que a gente faz isso. Eu dava aula, inclusive, sábados e domingos. Eu dava aula de domingo a domingo. Domingo a domingo. Quem pegou? O Paulo pegou essa época, né? Cadê o Paulo? Pegou essa época, né? Domingo a domingo, né? Todo dia, domingo a domingo. Eu fiquei o quê? Uns dois, três meses fazendo isso? Foi até dezembro? Não, não, não foi. Foi antes. Deve ter sido uns três meses, assim, por aí. Eu acho que foi uns três meses que eu fiquei dando aula de domingo. Eu, domingo a domingo, todo dia, dois, três e meia da manhã. Por quê? Porque a gente tava no meio de uma pandemia. As pessoas precisavam ter uma rotina e alguma atividade que alimentasse a mente delas e não deixasse que elas pirassem. Domingo a domingo. Aí chegou uma hora que a própria galera falou, Conrado, tá meio demais, assim. Tá tumante, assim. Aí, beleza. Então vamos só de segunda a sexta, então. Então, desde junho de 2020, a gente dá aula todo dia e durante três meses ela de domingo a domingo. Começava às sete e meia, é verdade. Depois quem que passou pras oito, né? Começava às sete e meia, é isso mesmo. O ponto é, antes disso, eu fazia lives todo dia. Eu fazia lives. Não sei quem é que participou das minhas lives das oito e oito da manhã. Quem é que participou? Aqui, algumas pessoas. Legal. Todo dia fazia lives. De domingo a domingo também. Cara, pandemia. Vamos fazer lives. Vamos ajudar a galera e vamos nos juntar, porque separados nós somos frágeis. Mas juntos nós somos invencíveis. Aqui é uma frase do Mandela. Então, vamos juntar. Porque junto a gente é forte, mas separado a gente é fraco. Vamos juntar. Vamos todo mundo aqui. E aí fazia live, 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 live. Contudo pesado. Live, 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 live. Quando a gente abriu a Universidade Corporativa, a consultoria, etc. Que foi em junho de 2020. Tem mais de três anos, né? Eu substituí as minhas lives, que é o mesmo horário, né? Eu fazia live oito e oito. Aí eu comecei a dar aula sete e meia. Eu substituí as minhas lives pelas minhas aulas. Mas as lives eram para o mercado. As aulas eram para os... Para os... Para os... Para o mercado? Para os... Clientes. Alunos, clientes. E desde então, você não me vê fazendo live. Não acha. De vez em quando. Eu faço uma live a cada seis meses. Sei lá. Eu até vou voltar a fazer mais lives e tal. Mas agora não todo dia, né? Mas durante muito tempo, todo santo dia eu estava me dedicando a quem? Ao mercado ou aos clientes? Aos clientes. O mercado... É legal você se dedicar ao mercado. Você tem que vender. Lógico. Mas você tem que criar um sistema de vendas, que é o que a gente está vendo aqui, para que você não seja o sistema. Você não seja o processo. Porque você mesmo, a tua hora, tem que ser dedicada a quem? O lado de dentro. O cliente. O colaborador. A empresa. A família. Não necessariamente nessa ordem. Entenderam? Mas aí, você, sem saber como cria esse processo, você vira o processo. E se você é o processo, você está cuidando da empresa, não está cuidando do mercado também. Só que quanto mais a sua empresa cresce, que você está cuidando do mercado, menos tempo você tem para cuidar do mercado e você tem que cuidar da gestão. Mas você não sabe cuidar da gestão. Aí você coloca a gente para cuidar da gestão, porque você não sabe o que fazer lá, e continua lá no mercado. E aí você não está próximo dos seus clientes, você não está próximo do teu time, você não está próximo da sua família. Por isso que eu gostei muito que ele falou aqui. Milani, é isso? Não, Milani, qual é o seu nome? Desculpa. Daniel. Daniel, Daniel, Milani. O Daniel falou, olhar mais para dentro do que para fora. Só que olhar mais para dentro do que para fora é para toda a sua vida. Não é só para a empresa. Não é só para o não cliente. Não é só para o cliente. É para a vida inteira. Olhar mais para dentro do que para fora. Não quer dizer que você não tenha que olhar para fora. Lógico que tem que olhar para fora. Tem que aumentar a base de clientes. Você está sempre olhando, está vendo como é que está o mercado. Normal. Mas o problema é a diferença. Não tem um percentual certo. Qual é o percentual? Não existe. Mas a questão é, uso bom senso. Quanto mais clientes você tem, mais você tem que cuidar do seu cliente. E cuidar do seu cliente não é você pessoalmente cuidar. Alguns você consegue cuidar você. Você tem que ter a tua gestão de tempo numa pirâmide. Você dedica pouco tempo a muita gente. Um tempinho a mais a uma quantidade razoável. Um tempo maior a uma quantidade um pouco menor. Um tempo bacana a uma quantidade pequenininha. E muito tempo a uma quantidade minúscula. Quem que está aqui em cima? Família. E aí você vai distribuindo. Você dedica muito tempo, mas é uma quantidade pequena. Então muito tempo não é tanto tempo assim. Por quê? É muito tempo de qualidade proporcionalmente à quantidade de pessoas que tem ali. Só que se você for dedicar esse mesmo tempo para essa mesma quantidade de pessoas, para essa base que está aqui embaixo que é gigante, você só vai fazer isso. Você só vai fazer isso. Então aqui a gente está junto. Eu estou aqui por vocês. Até amanhã, quando a gente terminar. E segunda-feira? Eu estou com o meu time, eu estou com os meus clientes. E eu estou com a minha família, porque agora eu estou aqui em São Paulo. Entenderam? Você sabe qual o segredo das empresas que mais vendem? Funil de vendas. Essas empresas têm um processo de vendas estruturado, que faz com que elas vendam muito, de maneira previsível e crescente. Se você quiser aprender exatamente, passo a passo, como que você pode construir um funil de vendas para a sua empresa, eu posso te ajudar. Eu vou fazer um workshop online, ao vivo, de dois dias, ensinando, passo a passo, como que você pode construir o funil de vendas, um processo de vendas estruturado na sua empresa. E com isso, você vai ter uma receita maior, previsível e crescente. Se você quiser saber mais sobre esse workshop comigo, dois dias online, mão na massa, em que nós dois juntos vamos construir o seu funil de vendas, clique no botão em algum lugar dessa página, desse vídeo, para você saber exatamente quando vai ser, quanto vai ser, e como que vai funcionar. Eu tenho certeza que você vai passar a vender muito mais a partir de um funil de vendas estruturado na sua empresa. Clique no botão e a gente se vê do outro lado. Vai lá. Tchau.